Fala galera, beleza? O que foi? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então deixa de enrolação, vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Vamos lá, veio aqui pela parte do escuro, conduzindo a equipe da Speed, chega pra tentar ameaçar aqui o golpe 7, vem aí então a Molotov pra tirar o jogador ali do sol. E o avanço ali, o Zondy já pega a eliminatão pra cima do Yuri no meio da Smoke, pegando então a vantagem agora. Vem aí a tentativa de redomínio. O movimento agora é a equipe da Turia, vai se organizando, são 4 jogadores pela base, agora vai chegar ali a Flash pra tentar redominar ali o espaço. E vem aí uma Smoke também, vai tentando cortar ali a informação da equipe da Speed. Yuri aborda, chega, pressiona, pela bala, o Arte, pega a eliminação. Já derrubou aqui o Chopper. E agora totalmente ecoado a equipe da Speed. Vai tomando pressão, fala e chega, doberetas, rasgadores. O terceiro é o Mote bem conchelo. Que beleza. E o Defuse enrola pra Furia. Sai na frente, 1 a 0, o pistol é nosso nesse. E ainda levou o Dolce de saída. Vamos sair de dar, cara, porque uma eliminação você pode abrir o bombe inteiro. Exato, né, e deixa, se estabiliza muito rápido o round. Vamos lá, vem pra cima, passou no prevale aí uma Dix, filho, que a troca. Pega o Abate, agora vem o Zontix e também o Donk duas vezes ali pra abrir, então, a equipe da Furia. Sobrando agora apenas o Cacerato contra 3. E o ataque vai lá pro Bombe Sait, que vai ser financeiramente ali pra Furia, que tomou ali o reset. E aí a comemoração da equipe da Speed, que empata, cara. A equipe da Speed tirou, totalmente, veio o Abate. Xelo pegando a eliminação. Buscou, agora o avanço aqui, o Xelo. Tem ainda pouco tempo, agora vem pra cima, o Xelo derruba. Arte Frost pesca, o Uniputa ali, o Arte Frost no chão. Sobrando apenas o Magix, sozinho contra 2. O Defuse tá acontecendo agora. Vai, sai o Magix. Tirou ali o Defuse, corre daí. Não tem mais como round. Vai pra equipe da Speed, 4x1 no placar. Que chance, equipe, ele pode pintar na tela de vocês. Fazer as cotações na tela aí. A Bet Boom traz pra você, mas não dá nada agradável. E aqui foi lá. Presente, professor. Chegou o Bela Palma do Arte. Encaixa pra cima do Donk. Pega a eliminação, agora ficando. E estender a vantagem, mas o Yuri deu a cara pela varanda e tomou ali no Chopper, hein? Isso, eu queria ver a Fura fazer. Tem que se movimentar, enquanto a movimentação vai acontecendo. O Arte pegou doido. O Arte Frost faz a troca. E o round é nosso aqui. Não existe mais tempo aí pra conseguir fazer o Plante. E agora ficando, então, ali com apenas um segundo e o segundo ponto da Fúria. Morre depois de ter. Tá ali, tá ali, né? Vamos ver. Olha só, eles vão se sanduichar. Chegou uma boa flecha aqui. A estourada vem e a pressão, B. Muito bem, a Fúria. Muito bem, é isso. É pra pegar a vantagem e é pra deixar aqui. E esse é o momento, Kev, que eu quero ver a gente valorizar. Ó, ombrinho, pegou a informação, tira a cara. Tira a cara. Vamos lá, passar de bar com o seu. Tá bom, Arte, gostei. E aí pra cima, agora, a equipe da Spirit. Vai rolando um avanço, o Cacerato, o Yuri neles. Duas eliminações e agora, Arte Frost, você está cercado, 20 segundos. E aí a tentativa de pescar mais pelas costas. Vem também agora aí o Chopper já colocando suas granadas. E vem aí, então, a Spirit faltando 33 segundos no round. Aí a passagem, vamos ver aqui a visão do Fallen. E aí o primeiro passo, ele já tira ali o Donk. E aí já começa muito bem ali com o Schelo. Tirando uma disc também aí, está sendo furido extremamente pela Molotov. E aí a equipe da Spirit, mais uma vez, não consegue entrar aí. Finalizado por essa HE. Ah, Fúria. A gente ali chega da proximidade. Enquanto agora vem pelo meio. O Yuri pega ali no varado, ali o Magix, hein? A entrada vai acontecendo. Cacerato, já puniu primeiro. Zonti, bate para a troca. Ah, quem não troca? Cacerato, duas eliminações. Vem aí o Arte Frost, deixa a Molotov e tenta punir o Fallen. Adianta, vai pescar e vai conseguir confirmar o round. Estava para eles, agora está para a gente. É, hein, o que é isso, Magix? Já chegou quente aqui o Magix, hein? Pega a eliminação, devolução aí do Arte. Na mesma moeda, bala de troco. Literalmente, uma bala só. Bala de troco aqui. Vem pelo fundo a equipe da Fúria. Vamos sair de lá, agora vai sendo executado ali. A Smoke, eles partem ali para tentar fazer o domínio do quadrado. Vem aqui o Zonti, que se ferindo bastante. Agora vem aí o Arte, mais uma balinha. Encaixa para cima do Zonti. Cai o Fallen. Vem aí na sequência o Donk, levando dois. Granada sendo deixada, o Arte vai ser super impedido pelo Chopper. Vamos ver, porque perdeu ali a força, deixando o Cacerato sozinho contra dois. É uma situação complicada, ele passa para dentro de uma website. O Donk está ali pela parte quadrada. O Cacerato vai ter que buscar aqui esse contato. E o Donk leva, então, aqui a rodada. Ah, equipe da Spirit sai de sexta, né? Opa, trocamos de posição aqui. Vem aqui, vai chegando. O Zonti está malotado. O Shell aparece, o Fallen no B. Oh! Aí fomos surpreendidos ali pelos Zontis. Olha essa flecha. Já encontrou ali um timing boom também para buscar o contato contra ali o Cacerato, que acaba sendo abatido. Entender de ou explorar um pouquinho mais esse meio para afastar o Donk do Zontis e a gente aí sim poder cobrar ele por ali. Vai acompanhando aqui o início de round. Começa ali, dessa vez, mais para esse Bombside. Já veio, estouro bem rápido. Chegou na trocação. O Arte não conseguiu a eliminação. Perdeu o Shell também na sequência. Vem a Flecha agora. Cacerato, rasga ali o Chopper. A entrada do Bombside está bem congestionada ali com muita smoke. E a ação da equipe da Fúria é para realmente buscar esse avanço, né? O Rotacion é um time muito rápido, né? Exatamente. Então, você brincar um pouquinho com o Faker, às vezes, pode ter meio motivo. Cacerato pegando a eliminação. Agora dá para acreditar aqui no round 3 contra 3. Vem voltando então a defesa da Spirit. Mas já bem encarado com a possibilidade também ali de rotação da equipe da Fúria, né? O Lodov errou também ali a CT. Vamos ver porque caiu do lado. Passa pulando, tenta buscar. E aqui não deu certo. Ponto para a defesa da Spirit. Sei lá, não tem um conselho tutelar para buscar o menino ali, não? Vamos ver. Passagem agora vai acontecendo. Vai se distribuindo mais aqui. O Tom. O que faz? Todo mundo. Um spray ali no quadrado e o ponto. Mas é até bom. Ontem estava 13 para o NBR, né? E a gente conseguiu voltar. Pô, nossa senhora, cara. Olha o que ele fez, cara. Olha a rachada que acerta, mas tem aí a vingança, né? Opa. E ele traz ali o abate para ser o no Chopper. É possível ainda. É o momento de acalmar um pouquinho. Não precisa atravessar o Smoke, não. Acalma um pouquinho esse round aqui, Fúria. Vamos ver agora a abertura. Mas aí não contava com esse posicionamento do Donk. Um minuto e trinta, gente. Não precisa esperar esse meio. Aí rasgou tudo ali, hein? Vem agora o Fallen tentando sair ali da parte do Obldors. Marcação ali no Magix. A curta distância aqui no empate aí. O Magix leva melhor. E aí o round realmente azedou, né? 14 de vida para o Yuri, um minuto e sete. Cara, eu descobri. Depois eu conto para vocês aí uma tática de salvar dinheiro. Não comer. Não. É. Vamos ver. Chegou o Shell. Pega o abate para ser o no Chopper. Derruba ali o Magix. Trazendo de volta. Agora vem a pressão para cima aqui do Donk. O Ati mais à frente. Mas o menino realmente tem também. Trocação do Medesmoke. Caça da Tuvinga. Vem agora para cima aqui do Zondix. E saca. E a pistola vai tentando acertar no Medesmoke. Mas... É. São apenas 20 segundos para finalizar o round. Vamos ver se vai tentar ainda. Mas ali é muito mais ali uma postura já de guardar para a próxima rodada, né? Vem agora o Magix. Vem... Vai fazendo avanço. Acaba sendo punido. O Zondix também vai dando pressão ali pelo meio. Nossa, que timing. E aqui o round aí. Já fica ali com o Plante, né? Vem para cima agora. Arte Frost. Vai tentando. Vamos ver porque são dois contra dois. Dá para acreditar ainda. Vem aí o Zondix. Pela paz do escuro. Fale ali do lado do Bomb Site. Espera ali o avanço. O Cacerato ali atrás do Smoke. Chegou agora no empate. O Fale leva. E agora só o Arte Frost. Sozinho contra dois. Vai tentar ainda. Vamos ver ele. Forte para cima. A pesca não. Vem o round. Vai ficando para a equipe da Fúria. Isso sim. Finalmente quebramos eles. 11 a 8. Que ponto importante do time da Fúria. Eu confesso que fiquei um pouco nervosa quando vi que ele estava... Nessa rotação da equipe da Speed. A Speed roda muito rápido. E agora veio o avanço. Nossa, tomou muito dano nessa volta. Agora aí a passagem. Chegou o primeiro. Ali o Arte acaba tomando a parte ali do chão. E pegou o Chelo quente para levar dois. Mais aí o Adix. Leva aqui o Chelo. Veio a troca aí do Yuri. Trazendo de volta. Deixando agora num 3 contra 2. Trocação. Fale boa. Pegou o Lildonk. Sobrou o Antifrost. E derro o disparo. A Fúria traz esse round. Acredita Brasil. E gostei muito do fato de que a Fúria mudou o ritmo. Eles estavam jogando um pouco mais lento. Dominando o espaço. Agora eles foram, ruxaram no AB. E isso vai deixar a Spirit confusa. Inclusive já tem resposta. E punimos, hein? Já punimos o primeiro. É que já pegou ali o primeiro abate. Eu falei pescando ali o Madix, hein? Ficando então com a vantagem. E aqui o Shallow. Começa a organização da equipe da Fúria. Você vê como é que eles... Rolou uma smoke ali no pé. Da rampinha da B. Ele todo mundo já rotacionou, viu, cara? Cara, é inacreditável. A Spirit faz o que a gente chama de... Eu não gosto muito de usar termos em inglês. Ele não é overrotate. Ele é superrotate, na verdade, né? Superrotate, né? É, ativar, né? Aqui vai ativando ali a pressão. Normal. E ele tinha levado ali o Zondix. Vem a troca. O que a Spirit tá fazendo, obviamente... O que foi de fato que aconteceu, né? Eu tava na narração aqui. Eu vi uma smoke abrindo ali no pé da rampinha de acesso pra B. A Spirit tinha quatro jogadores. Ele tirou meio. E vai conseguindo até agora ali deixar a equipe da Spirit sem fazer rotação, hein? Olha! Quem diria! Novidades, né? Yuri, pega o bot. Vem pra cima da Rampi. A abertura é perfeita. Bom trabalho aqui dos jogadores da equipe da Fúria. Ela é tão forte que é capaz de trazer pra todo mundo mesmo. Na região do quadrado o Zondix que tá pela... pela... pela janela. A Sala Vermeer fez barulho duas vezes. Isso dá a entregar na posição, tá? Vamos ver. O Donk tá aqui só esperando ali a marcação, mas se pode vir ali pelo meio pode também complicar pra ele, hein? Vem o Shell na abertura. Chegou pra buscar. O Donk pé cego. Pega a eliminação. Agora vem a pressão pra cima dele. O Art faz a abertura. Donk recua. Vem aí o Fallen também. Não conseguiu ainda concretizar esse avanço. Tem muita abertura ainda pra equipe da Spirit. Vai tentando jogar aqui pelo quadrado do Donk. Atrás ali o Plante também. Agora vai acontecendo. Coloca C4 no chão. Zondix aparece tirando o Cacerato. Vem pra cima. Tirou também o Fallen. Agora azedou pra equipe da Fúria. Sobra aí o Yuri. Um X5. Vamos lá. Vamos ver se rola. Vem pra cima. Já tá defusando. Apareceu o trem na tela dele. E a equipe da Spirit leva pro Verta. M12. É hora de mandar aquela Genkidama lá pra Dubai. Levanta a sua mão. Mande a sua torcida. O Brasil é gigantesco. E vem pra cima agora. Aí o Yuri pega aí o Refrag. O Shell acaba sendo abatido. Mas aí conquistou um importante posicionamento. E a trade é muito boa agora, Cap. É, agora vem o Donk. Mas aí não esperava esse avanço ali do meio. O que é isso, cara? Acertou bastante ali o Arte. Vem aqui o... Vamos ver aí o que a gente encontra. A gente vai acompanhando aqui a incentrada. Passou pulando. Vai tentando buscar. Vamos ver porque aí começa aí a invasão. Chegou o Donk. Pegou ali o Fallen. Ele abre aqui o Donk. Mais uma vez pra fechar o round. E aqui... É, tem aqui o Shell. O Shell tem que manter aqui os jogadores distantes. Levantou aqui o Donk. Que beleza. Já conseguiu pegar então ali o jogador que tava dando trabalho. Agora se joga pra cima o Magic. Chegou. Tirou ali o Fallen. Na movidação Chopper. Tenta chegar no Yuri. Mas abre aqui o Cacerato. Levou no primeiro. Mas aí o Artfrost. A gente deve fazer ideia, né, cara? Ali realmente ali é um pixel pra você conseguir ganhar essa vantagem. Que seria de suma importância, na verdade, pra equipe da Fúria, né? Vem pra cima. Abertura. E chegou quentíssimo ali o Zonde. abrindo muito bem. Pegando a parte pra Sando Fallen. A defesa da Fúria tava toda concentrada pelo lado oposto. E aqui o Magic já tirando ali o Artkai. O Cacerato. Esse mapa realmente vai ficando pra equipe da Spirit, hein? Sobrando o último jogador. Agora é o Shell que vai chegando pelo meio. Interceptado ali pelo Magic. E então a Spirit fecha aí esse primeiro mapa da série. Sai na frente. 1 a 0. Calma, pessoal, rapaziada. Estamos de volta. Já diretamente para o Round Pistol. Tá valendo aqui. Vem pra cima então a equipe da Fúria. Larga de TE enquanto vem de CT. A Spirit valendo então aqui o primeiro Round. A bela abertura. Yuri já pega a eliminação pra ser do Zonk. Vem aqui o Chopper também tentando buscar. E no Cap'n'Smoke saiu dela. Tentou. Ali a trocação. O Zonk volta ali. Mas ele pega ali o jogador plantando, hein? Um vale derrubado. Nossa! Vem agora o Yuri. Na troca. Conseguiu trazer de volta. pressão ativada aqui nessa base CT. E agora o plant ali com o Art. Vamos ver agora porque a equipe da da Spirit prepara esse retake. Bela abertura. O Yuri pega mais um abate. São três pra ele nesse Round. E agora faltando apenas dois jogadores. Vem o Art Frost. Conseguiu derrubar. Agora três contra dois. A condução do Zonk tentando fazer o vasculhamento aqui dentro do Bomb Site. Vamos ver. Tá dando a volta ali pela base CT também. Olha o Chelo. O Art Frost pega o abate pra ser no Art. Vem o Chelo no marote. Cacerato por cima. Já derruba o Zonk deixando o Art Frost. Vem agora o Chelo pra fechar o Round. E agora que ele vai encontrando de lado mas não finaliza. E aí conseguiu pelo menos ganhar o território. Agora o Art Frost parte pra cima mas esse Round é nosso. O Pistão é brasileiro e sai na frente a Fúria. 1 a 0. Morreu ainda. Que entradinha nesse Bomb Site. Ah, velocidade. Sem respeito. É isso, Fúria. Tentando fazer abertura. Defesa mesmo aqui mais pro L, né? Da equipe da Spirit. Tem pezinho também. O Chelo tá ali por baixo. A Smoke vai dar aquela cobertura. O Chelo tenta fazer o avanço mas aí fica exposto. E o Zontix pega essa eliminação. Yuri. Vai tentando escapar da parte do tapete. A caída ali pra parte da van. Agora a abertura. Chegou, hein? O Tromadix. Bom trabalho ali do Yuri pra abrir espaço. O Cacerato finaliza também ali o Zontix. Donkey pegou a Vat. Agora vem aí pra cima a trocação. Donkey no Bomb Site. Elimina ali o Cacerato deixando agora o Fallen sozinho com 18 de vida. situação complicada. Viu ali o jogador. Tentou o Prefire e o Fallen. Do outro lado o Donkey aparece. Ele se movimenta. O Fallen rasga o Art Frost. Fica agora no dois contra um. O Donkey vai tentar a passagem. Viu ali o posicionamento. O Fallen vai escapando. Pegou ali o Maka 47 mas ali o Chopper aparece por cima e aqui o round vai pra esplê. Porém a gente teve dois rounds onde a gente também não conseguiu guardar muito armamento. Mas vamos lá. Chega aqui o Shell. O Donkey não pode matar quatro ao mesmo tempo. Legal. Gostei dessa forma de counterar, viu? Vamos ver agora. Passagem ali pela parte da ligação. Chegou ali o Chopper já rasgando. Então ali o Yuri vem aí na troca também ali o Zontix. Fazendo um abate pra ser o Cacerato. Tem a tentativa de entrada. Beleza aqui o Shell pra conseguir descolar espaço aqui no MomSite. E agora o plant é possível. Encosta. Fala o Shell. Você tá com a C4, irmão. Galo aqui. A gente vem. Vem agora a Flash. A Flash veio um segundo atrasado, hein, cara. Vamos ver agora. Segurou aí com o Art Fallen. O Fallen de MP9 e o Art ali de Glock, né? Perdão. Agora já não tá mais. Vem agora pra cima do Fallen. Descate e igual. Aí não é também a especialidade, né? Mas ponto pra gente da Spirit. Agora tudo bem. Ela tava subarmada. A Spirit acabou fortalecendo também o MomSite. Onde eles forem esse tipo de kill não dá pra perder. Beleza. Conseguimos a troca pelo menos, né? Tá ok. Tá ok. E agora pra cima é o Shell. Essa trocação ali é o Zonde. Consegue atipar. Beleza aqui o Cacerato. Foi surpreendido, mas a bala foi tenta ali pra cima do Chopper. E agora é prestar atenção aqui, ó. O Yuri ele tá puxando... Onde que ali o Yuri guarda, né? Tá só esperando ali a movimentação. O Art Frost tá cravado aqui. O Magics vai tomando ação. Ele vem pra tentar fazer a abertura. Mas aí o Art Frost já tinha uma boa leitura. Pega a eliminação. É aqui. o Zonde que vem vencendo ali o Cacerato. Sobrando o Fallen no Bomb Insight. Beleza. O importante. O Zonde. Levou o segundo. É o Magics. Agora sim. Partiu pra cima. E o Hald é nosso. Difícil, hein? Aqui o Art. Vai tentando puxar a fila da equipe da Fúria adentrando aqui o Bomb Insight da Bebe. Chegando aqui no contato. O Cacerato rasga um batiz que traz de volta. Vem o Art na sequência. Ah, ele ainda pegou mais um. E o Donk pega um abate e o Fallen troca na sequência. É um 3 contra 1 mas aqui o professor é especialista em clutch. Veio primeiramente ali a granada. Ele leva aqui o Chopper. Vai ficando sem balas. Mas aí veio ali o Magics pelo lado e o ponto pra equipe através do Smoke. De confia. Agora a passagem. Vamos ver, Magics. Boa passagem ali o Cacerato. Já encontra ali o Magics. Tem o Shell no meio daquele Smoke. E ele pode subir. E aqui o Zonde fica sem bala. Pulou a Mastia 3. É um beijo lá dois ali pela Jungle. É um Donk 3 contra 2. Oh, o Art meteu o louco. Tirou o Donk. Conseguiu escapar. Art e Frost errou o disparo. Vem agora o Zonde. E agora ali chamou a atenção. Passou de lado. E é o momento que o Cacerato dá o mote. Vem agora o Zonde. Vai tentar o movimento. Vem, vem, vem. GOOOOOO! Tem sido ali o cara que vem colocando várias... First kills, né? Olha ele. Falando nele. Mais uma vez. Precisamos entrar nessa guerra contra o Art Frost, né? Mas é um cara ali é um 2.0. O Art e o Fallen, né? Então o Art e o Fallen. O Chopper poderia avançar de novo e dar aquela entregadinha, né? Que nem ele tá fazendo. Tem ação aqui também pelo bomba de saída da B. Avança aí, Chopper. Vamos lá. Como que ele não quer nada? A gente que o Sardinho conseguiu a eliminação ali pra tirar ali o Art. Aí rapidamente a equipe da Fúria já é reduzida a 3 ali no começo do... Vamos ver porque a Fúria tenta fazer a evolução. Chegou agora o Fallen. É a brincha dessa base. Vamos ver porque aí o Fallen pescou aqui o Donk. Um segundos. Bom trabalho. O plant não acontece. O tempo vai ter o limite. Mas aí os ontem quis. Apareceu o Art Frost. Fecha a conta e o ponto. Vai pra Spirit. Nossa. Eu vou fazendo aqui, ó. O Art pulando. Agora vem aí a tentativa. Chegou. Passou. Ali estilo Mario Bros. Passa ali o Donk e finaliza. Então o Art, hein? E agora a passagem vai aqui o Tielo. Puniu ali o Donk. Tirou o jogador. Agora vem aí a tentativa de plant. Aquela aí tenta ainda brigar. O Art Frost tá ali atrás. Conseguiu mais um aporte bom trabalho da equipe da Fúria. Garantir a vantagem. Agora vem o retake pelo mercado também. Conduzindo aqui o Yuri. Tem aí o Chopper por cima. Passou. O jogador não viu. A smoke vai dando a cobertura. Os ontem quis pegam o abate pra ser o Fallen. E agora vem a equipe da Fúria aí tentando fazer o avanço pra dentro do homensite. E na trocação o Cacerato vencendo aqui o Zondix. Agora ficando com dois jogadores. Magix dentro do Mobicide. Cacerato tá batendo. Vamos ver porque o Yuri passa de lado. E aqui vai sendo surpreendido o Tielo. Ponto pra equipe da Spirit e leva o pistol da segunda menina. O resultado ali eu acho que... Tem uma leve sensação de que não. Eu acho que não foi muito como eles vão ver. Ah, é pior da situação que acontece. Aí errou ali o pulo. teve que pular do janelão. Tudo errado ali pro Arte, hein? Essa vida da equipe da Spirit realmente ali vai jogando mais... Opa, opa. Que beleza, hein? Trabalha o Cacerato. Conseguiu as eliminações. Agora veio o Don que rasga o Fallen. Tira também o Yuri. Vai chamando a pala, mas Cacerato pega mais um watch. Opa, que beleza. Que raço. Bom trabalho pra equipe da Fúria. Ali não é só o embate contra ali e a parte da carroça, né? Exatamente também ali por baixo também que rola o avanço. Tem Gelo pegando ali os ondes que o Arte Frost faz aí a troca. E ainda continua essa pressão pelo meio da equipe da Fúria, hein? Três contra três. Será que espera mais um? Receba! Ele sabe, ele sabe. Vamos ver porque ele tá só esperando. E a C4, tá? o Arte desistiu. E agora o Don que chega pelas costas e vai passar a faca. Quem tá no céu no meio a Arte pega a eliminação. E agora sobra aí o último. Vem pra... Mais uma vez! Tem que rotacionar pelo menos um segundo jogador ali pra parte do mercado e tentar entender ali se vai rolar pra cá mesmo, né? E, cara, ele tirou todo mundo. Ah, eu já tinha visto essa bala ali no Don que encontra a eliminação no caminho. O Arte Frost pescou ali o Arte. E agora ali realmente não agora chegou. Opa, fez barulho. O Kix tem a informação que o Cacerato mais a dupla abertura então aqui por parte da equipe da Spirit e mais o Yuri. Traz de volta. Vem a pesca mais uma vez. Arte Frost vai conseguindo fazer uma grande partida. O Shell também derruba ali o Arte Frost, hein? Só que o problema vem pela base agora, hein? Vamos ver se o Fallen tá esperto nessa possibilidade. Chegou, botou pressão. O Fallen tá de lado. Acaba sendo finalizado. E agora é um 3 contra 3. O Shell vem chegando pela ligação enquanto faz o avanço a equipe da Spirit pra tentar fazer o plant. A pressão vem. O Arte também. O Shell já tem aqui metade no caminho. Agora ele vai encontrar os dois jogadores. Faz aí o Don. Na bola parou. Olha o Shell. Ficando agora o Arte sozinho contra 3. E aqui é o game over aí então pra fúria nesse round. 12 a 8. são 4 da equipe da Spirit. É aquele momento onde se movimenta ali o Yuri. Tem muita smoke. Passou. Rasgou o Cacenata ali o Chopper. Pega a eliminação bem pra cima agora. A equipe da Spirit garantindo então a passagem pra dentro da área de bomba. essa contestação do Shell. Chegou. Deixou ali alguns disparos no meio do Eiffel. Que vem a granada pra cima. C4 foi colocada no chão. Tem Molotov pela base que agora encosta. Chopper passou. Acaba conseguindo a troca ali o Don. Mas vem o Fallen pra pescar no Don. Tirou. Vai pra cima aí o Fallen tentando fazer a abertura. São 3 pela frente. Arte Frost pescou ali o Fallen. E agora acaba ficando muito complicado ali pro Yuri. O Shell lá batida e cai também. Ali o último. A equipe da Spirit elimina a fúria do campeonato e prossegue na competição. Duro, né? É muito duro mas a Spirit foi superior. Essa é a verdade, cara. Esse segundo mapa aqui a gente teve eu diria poucas chances aí de volta, né? Como a gente falou a gente não podia errar. Acho que esse combate no meio ficou muito claro que a Spirit foi superior em ambos os mapas não só aqui na Mirage. a ANSYS dava pra gente ter trazido, né? A gente perdeu um pouco do controle ali no final ainda mais insistindo nesse combate no meio onde o Donkey estava muito bem em linhas gerais. Mas o segundo mapa é muito digitado pelo ritmo do... E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!